O primeiro gol arranha, o segundo assanha, o terceiro aquece, o quarto endoidece, o quinto entristece, já o sexto enobrece, o sétimo é proibido, ao oitavo é o abarido, o nono é divino, ao décimo canta-se o hino, o hino da ebriedade, o hino da loucura, arrebata-se a formosura, evocamos a saudade, questionamos os princípios, evocamos a paixão, Damos os abraços ímpios no trímonos de tesão, é assim o suco da loucura, a água que é ardente, torna o clérigo um descrente, torna a casta uma impura.